Você já se perguntou como o corpo humano funciona? Como cada órgão se conecta para mantê-lo vivo? Bem-vindo ao canal Fisiologia Humana, onde os segredos do corpo são revelados. Aqui mergulhamos nas maravilhas da fisiologia humana, exploramos todos os sistemas com uma abordagem visual e explicativa. Nosso canal oferece conteúdo envolvente, perfeito para estudantes, profissionais da saúde e curiosos sobre o corpo humano. Inscreva-se agora e junte-se ao canal que compartilha conhecimento e é apaixonado por entender a máquina mais incrível do mundo, o corpo humano.